Vamos falar do tamanho, do peso e da importância desse jogo diante do Atlético de Amanhã. Focado nessa partida, a gente tem total condição, mostramos no jogo de vinda contra eles, mostramos um time qualificado que briga de igual para igual, sabemos que a dificuldade vai ser grande, é um time de Serie A, um time que está bastante tempo jogando junto, trabalhou bastante nesse primeiro semestre, está bem entrosado, tem feito uma boa campanha na Sul-Americana, mas também nós temos a consciência que nós fizemos um bom jogo, nosso time tem jogadores qualificados e eficientes para ir lá e surpreender eles com a vitória. O segredo de passar um confronto com o Messi? Seria muito importante, a visibilidade aumenta ainda mais, e claro, os cofres do clube, que é uma receita que vai vir para nos ajudar e deixar as contas em dia, que é o mais importante. Qual é a arma que o Havaí deve usar para tentar passar uma vez que se empatar é pênalti? Temos que ter inteligência, temos que ter sabedoria e não ter medo do adversário, ir para cima deles, lógico, com respeito e humildade, mas também saber que temos consciência e que temos total condição de ir lá e surpreendê-los. Música Música Música